Vamos falar com Deus. Um oferecimento Projeto a Marca da Promessa. Tudo se faz novo de novo. Junte-se a nossa família, conheça um pouco da nossa história. Acesse agora www.projetamarcadapromessa.com.br Oremos! Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. 18 horas Oremos, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoa-nos nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, E a glória para sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos, neste exato momento, Celebrando, no início desta noite, a oração das 18 horas. Este é um momento de encontro, um momento para recarregarmos as nossas baterias espirituais Depois de um dia exaustivo. Um dia de grandes lutas, batalhas, adversidades, perseguições no trabalho, nos lares, contendas familiares, Possíveis divórcios, descobertas de adultério, doenças familiares, morte de parentes queridos. O Senhor, diante de todo o cenário negativista, tem nos sustentado e nos honrado com o seu melhor. Agora aprendemos que devemos cuidar do que o Senhor tem nos concedido. Temos que cuidar das nossas vidas, do nosso ministério, da nossa casa, Para que o Senhor possa cuidar de todo o restante. Cabe a nós dedicarmos diariamente ao nosso dia, o melhor de nós, E não andarmos ansiosos com o amanhã. Hoje, 23 de agosto, segunda-feira, O projeto A Marca da Promessa, traz para a leitura e meditação o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. A palavra diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém e graças a Deus. Deus, meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo nos ensinou que temos que buscar, em primeiro lugar, reino de Deus, E o resto nos será acrescentado. Mas não entenda esse resto com miséria. Tá bom? Ou pouca coisa. Ele nos fez uma promessa com duas bênçãos. Uma de longo prazo, que é a vida eterna, E uma em curto prazo. E tudo aonde colocares a mão, serás bendito. Comereis o melhor desta terra. Irmãos, entenda que a prosperidade de Deus é um benefício nosso. Direito dado por Deus, Para que a gente use enquanto estivermos aqui na terra. Para que sejamos exemplo do que Deus faz a curto e a longo prazo em nossas vidas. O segredo de vivermos comendo o melhor desta terra, É o nosso compromisso com Deus. Nosso dízimo. Dê a sua primícia, seja fiel e experimente a dependência financeira do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta semana que está se iniciando. Para vocês que estão comigo no Facebook, Instagram, Twitter, Tambu, Whatsapp, Telegram. Sejam bem-vindos. Se inscrevam em nossas redes sociais, ativando as notificações, comentando, dando like, comentem. Compartilhe, é importante para o projeto de Deus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, cuide disto e Deus cuidará do resto. Sim, existem muitas coisas que podem nos deixar ansiosos. A falta de emprego, a preocupação com a comida e roupa, o medo do futuro. Como podemos garantir nossa segurança? Mas Jesus disse que não precisamos ter medo. Deus sabe do que precisamos e Ele cuida de nós. Nossa grande prioridade deve ser o reino de Deus. Saiba disso. Nada é mais importante que ver o Evangelho crescer e viver para dar glória a Deus. Quando nos dedicamos ao reino de Deus, podemos viver livres da preocupação com o futuro. Porque Deus garante nossa segurança por toda a eternidade. Amém. Antes de trazer os quatro pontos importantes nesta noite, eu gostaria de dedicar, primeiramente, a um ponto muito importante do versículo de hoje. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Deus está nos dizendo que nós devemos, primeiro de tudo, buscar o reino dEle e o todo o resto na nossa vida a Ele vai acrescentar. Porque quando temos Ele na nossa vida, de nada teremos falta. Isso também se torna uma promessa na nossa vida. Pois ser cristão nessa geração hoje não é fácil. É muito difícil. Porque o diabo quer, de qualquer jeito, tomar os jovens, adolescentes, os casados, até mesmo os anciãos. Porque sabemos que o nosso jovem, as crianças, sobretudo, são o futuro da nação e o futuro da igreja também. Pois hoje em dia, Deus tem levantado muitos jovens que antes eram do diabo. Mas hoje, voltaram a pertencer a Deus e o diabo não está contente com isso. É por isso que devemos cuidar muito bem das nossas crianças. Instruir ao caminho correto. Anunciar a palavra de Deus para eles. Inserir Ele em nossas orações. Falar sobre a Bíblia. Sobre Jesus. Sobre o testemunho de vida. Então, o cristão tem que ter renúncias. Posicionamentos. E muitas outras coisas. Mas eu posso te garantir que ser cristão é algo tão maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Nem tem como explicar. É algo sobrenatural. Se colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, todo o resto Ele irá nos conceder, nos acrescentar. A caminhada do cristão não é nada fácil. Mas sei que a chegada valerá muito a pena. Somente coloque o reino dEle em primeiro lugar. E lhe convido que você faça isso no início desta noite. Porque a semana será de forma extraordinariamente maravilhosa. E nesta noite eu trago quatro conselhos importantes para a sua vida. Para buscar o reino de Deus. Primeiro, quando você sente medo do futuro, ore a Deus por ajuda. Segundo, lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas. Terceiro, lê a Bíblia e aprenda a viver de maneira agradável a Deus. E também lhe instrua o que ouça os nossos devocionais diários. Aqui no Projeto A Marca da Promessa. Se você está no YouTube, ative as notificações porque você será sempre lembrado. Quarto e último, envolva-se em uma igreja ou até mesmo aqui no Projeto A Marca da Promessa. Participando ativamente. Mas irmão, como é que eu participo do Projeto A Marca da Promessa se é um projeto de evangelização nas redes sociais? Compartilhando, marcando, tweetando, comentando lá no YouTube. Compartilhando nos seus grupos. Você participa e muito. Amém? Chegamos ao momento mais importante. O momento de nos conectarmos com Deus através da oração. Lhe convido a orar junto comigo. Feche os olhos, curva sua cabeça e repete comigo a oração. Senhor meu Deus e meu Pai, sei que você está no controle de minha vida. Por favor, Pai, ajuda-me a confiar em você e a vencer o medo do futuro, as incertezas, as questões trabalhistas, os processos, a falta de emprego, as doenças, Pai. Mostre-me como posso viver para você. Quero buscar teu reino e a tua justiça e dar glória a você em tudo que eu faço, Pai. Nos ensina primeiramente a te amar, a ter nossa vida voltada para as coisas espirituais. Acrescenta na nossa vida aquilo que tens preparado para nós. Abra nossos olhos e coração para que possamos ser fiel e entender seu mover em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não exite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo início de noite e que Deus nos abençoe. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Amém.